Por favor mamãe, não chores mais Porque no Ceará já está tudo em paz Por favor mamãe, não chores mais Porque no Ceará já está tudo em paz Não pense que eu estou sofrendo Porque estou passando muito bem Não acredite em notícias de jornal E não se iluda com conversa de ninguém Reconheço que tens razões de chorar Porque sofreste tanto para me criar Não chores mais minha mãe A vida é mesmo assim Nem sempre a senhora pode estar perto de mim Não chores mais minha mãe A vida é mesmo assim Nem sempre a senhora pode estar perto de mim A seca que tinha não existe mais Tem água e abundância, a paisagem mudou O gado no pasto não morre mais O homem da roça acolhe o que plantou Tem muito trabalho e fartura demais No Ceará tem de tudo e tá bom pra morar Como tem Tem muito trabalho e fartura demais No Ceará tem de tudo e tá bom pra morar Por favor, por favor minha mãe Não chores mais Porque no Ceará já está tudo em paz Por favor minha mãe Não chores mais Porque no Ceará já está tudo em paz Não pense que eu estou sofrendo Por que estou passando muito bem Não acredite em notícias de jornal E não se iluda com conversa de ninguém Reconheço que tens razões de chorar Por que sofreste tanto para me criar Não chores mais Não chores mais minha mãe A vida é mesmo assim Nem sempre a senhora pode estar perto de mim Por favor, por favor mamãe Por favor mamãe Por favor mamãe Obrigado.